Muito bem, pronto, estamos de volta já, eu e a Mara Careta, que está aqui comigo, a Careta, mas é legal, viu? Essa piadinha você já ouviu ela a vida toda, não foi? Muito. É porque você é legal. Demais. Agora, Mara, bem-vinda ao programa Comunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Você é graduada em Psicologia, mas você exerce um papel profissional na terapia. São vários tipos de terapia, né? Sim, eu uso... Você é terapeuta? Sou terapeuta. E assim, as pessoas vão dizer, mas o que que terapeuta faz? A mesma, quase a mesma coisa que o psicólogo, né? Só que nós usamos ferramentas diferenciadas para potencializar, né, o nosso trabalho. Você fica pensando que as pessoas, elas têm algumas amarras, assim, nos pés, assim, que não deixam elas evoluírem. E tem isso mesmo, as pessoas se prendem. Nossa, divino, você não tem ideia. Nós temos problemas desde a infância, né? Temos crianças feridas dentro de nós. Pessoas com 50, 60 anos, com lembranças de crianças ainda, quando era criancinha. E isso vai atrapalhando a vinda. É um veneno. Com certeza, divino. Com certeza. Existem pessoas que estão aí com 50, 60 anos e ainda são infelizes? Existe? Nossa, demais. A vida toda infeliz? Toda infeliz. A pergunta, tem jeito de se libertar dessa infelicidade? Claro. É possível? Demais. Você sabia, nós falamos aqui agora há pouco, o nome dela, o sobrenome dela é português, né? É italiano. Italiano. Aham. Italiano, vai, italiano. É um sobrenome europeu, uma coisa diferenciada. Agora vem cá, você falando para mim divino, o nome careta, né? O meu nome é divino. Todo mundo sabe, você pensa assim, você reimaginou tudo que eu sofri com o meu nome quando era criança? Ah, eu também sofri muito, né? Eu sofri. Você sofreu também, não? Demais, bullying, né? Quando eu era criança, eu vim, na verdade, eu vim aceitar o meu sobrenome depois de muita terapia. É sério? É sério. Então, até as terapeutas precisam de terapia também? Claro, divino, com certeza, mais do que todo mundo. É porque recebe o problema de todo mundo também, né? Também. Agora, uma coisa que eu queria saber de você, que eu ouvi e fiquei fascinado com a terapia de constelação familiar. Claro, é uma terapia maravilhosa. Eu achei muito bonito o nome. E porque envolve família, eu já fico mais, eu já fico mais afim de escutar. Me explica um pouquinho. Na verdade, divino, a terapia constelação, quando fala familiar, não tem nada muito a ver com família. Você não vai chegar com a tua família inteira lá e fazer uma constelação. Ah, não? Não, não tem nada a ver. Você vai lá constelar um tema, um tema seu. Entendi. E eu sempre digo que a constelação não se explica, ela se sente. É algo do campo morfogenético. Quem tiver muito interesse em estudar um pouquinho sobre o campo, nós podemos entrar dentro do campo do outro. Então, ali a gente também trabalha como terapeuta, como terapia. Solucionando aquele problema que você leva. É maravilhoso. E hoje, nós temos, com a pandemia, nós tivemos que nos adaptar com terapias com bonecos, usando bonequinhos. Sim. Online, presencial. E eu estou trazendo uma novidade também, que é a terapia na água, com bonecos na água. Que maravilha. Exatamente. Então, dá para realizar aí essa superação com muitas pessoas. Eu queria, o nosso tempo está curtinho, mas eu queria falar com você num assunto que eu não posso deixar de falar. Você vai ministrar um curso de hipnose, é isso? Na verdade, eu não vou ministrar. Eu sempre trago uma pessoa da Bahia. Da Bahia. Então, vai acontecer um curso aqui. Vai acontecer um curso aqui. E como é que é isso? Não é nada daquilo que você estava falando, tá? Como é que na televisão a pessoa... Hipnose... Eu sou daquele tempo que a gente assistiu no programa do Gugu, e aquele rapaz hipnotizava os outros lá, tem alguma coisa a ver com isso? Não, não tem. Nossa hipnose é clínica, né? É onde nós entramos lá no subconsciente da pessoa e trabalhamos aquela questão. Então, vem muita coisa que ele não lembrava, que está lá no subconsciente dele, e que ele não lembrava, e que está trazendo problemas hoje, no dia a dia. E é possível superar esses problemas? A pergunta? Com certeza. Esse tratamento é eficaz? É eficaz. Desde que você queira, né? Tem que ter a vontade, né? Tem que ter a vontade. Mara, deixa o telefone na tela, para as pessoas que estão assistindo, ou ver esse vídeo depois, entrar em contato contigo, tirar dúvidas sobre os seus trabalhos terapêuticos, e tirar dúvidas também sobre esse treinamento que vai acontecer em Araguaia. É, o meu telefone, nós estamos mudando agora, e o meu telefone para contato, além desse que está na tela. Ah, estão na tela ali, ó. Já está na tela. 9216-1404. E tem o meu pessoal também, para a gente falar sobre o curso. Maravilha. Qual o telefone pessoal? Pode falar ele. O meu é 99265-2500. 99265-2500. Mara, obrigado pela presença. Eu quero que você volte aqui para explicar mais para a gente, tá bom? Com certeza. Obrigado. Obrigado. Falei com a Mara, essa pessoa fantástica. Você vê o que é engenho, que a pessoa entende. É gostoso ver a Mara falando, né? Imaginou ela explicando para você e dando a terapia lá e ajudando a resolver. Vai ser bacana demais.